Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Com vocês aqui, Petros Siqueira. Hoje estou na Levante com o Rafael. A gente vai falar sobre uma ação aqui escolhida para vocês aí do canal. Então, Rafael, com a palavra. Muito obrigado, Petros. Bom, vamos lá, né? A gente estava conversando sobre o mercado de ações. O mercado começou o ano muito bem, né? E aí a gente falou uma ação, né? Uma ação para estar posicionado nesse ano de 2019. Bom, o que a gente tem de interessante, né? Nos ativos que eu mais gosto, na minha visão, é o Banco do Brasil. Ótimo. Então, vamos lá, né? Por que eu gosto do Banco do Brasil? Cinco pontos. Primeiramente, a gente teve uma questão da gestão. Então, a gente tem uma gestão que ainda continua sendo pública, mas muito mais focada agora na eficiência como a gente não teve nos últimos anos. Sim. Então, isso a gente começa a ver os impactos, mudança de presidente, de equipe, tentando ter um banco mais enxuto e mais eficiente. Isso aí vai ajudar muito no médio prazo, né? Sim. A gente comparar com os outros bancos. O Banco do Brasil tem um retorno sobre o capital, né? O ROE. Baixo ainda em relação ao Itaú e Bradesco. Eles têm ainda um ROE acima de 20, próximo 21, 22. O Banco do Brasil está chegando agora em 16. Então, a gente tem aí uma melhora que vai acontecer em função da mudança aí política. Segundo ponto que eu gosto muito é o setor bancário, né? Sim. Por quê? A gente está num momento em que a taxa básica de juros está no menor patamar da história, a inflação está baixa, a economia está retomando, o emprego está retomando e confiança. Então, tudo isso ajuda no setor de crédito. Certo. A gente tem que ver o crédito crescendo aí. Eu acho um ponto muito bom que você falou aqui, que o setor bancário, ele desponta sempre aí com bons dividendos, né? E o Banco do Brasil, então você acha que é uma proposta aí pra longo prazo? Sim. Mas porque ele está num setor muito bom e tem toda essa melhora pra acontecer aí micro. Então, o setor bancário é um setor que eu gosto muito. É um setor que é barato em relação ao múltiplo aos outros setores e tem muita coisa ainda boa pra acontecer. Os pontos positivos, assim, do banco, se fosse pra você falar de dois pontos, o que você me falaria? Bom, em questão do case mesmo, eu gosto muito dele ser descontado. Certo. Assim, se a gente pensar, olha o múltiplo, né? É preço-lúco. Porque a gente usa bastante. Se a gente comparar com Itaú e Bradesco, eles estão por volta de 11 vezes. Sim. O Banco do Brasil está ali oito vezes e meia. Então, tem um ponto ali de pelo menos 25% em relação a esses bancos, né? Os bancos privados aí. E, como eu disse, toda essa melhora vai acontecer no curto prazo aí, em função da gestão. E com essa mudança aí de política governamental, você acha que vai interferir nas ações do Banco do Brasil? Bom, já teve interferência, né? Eu acho que o mercado acaba sendo muito guiado por expectativas, né? Acaba antecipa esse tipo de movimento. Então, a gente vê as ações do Banco do Brasil subirem mais do que as dos outros bancos em função dessa melhora, né? Da gestão pública aí, de um governo mais focado nas reformas, na eficiência do que usar o banco como um instrumento político. Então, isso ajuda muito e a gente vai ver isso aí ao longo dos quatro anos. Como eu disse, a gente vai ter uma melhora do banco em relação aos bancos privados. E a gestão do banco, as pessoas lá, você acredita que a gestão é boa? Bom, eu acho que assim, não tão boa quanto os privados, né? Hoje a gente vê, isso se reflete no retorno sobre o capital. Mas esse foco em melhorar a gestão já está acontecendo. Então, como eu falei, o retorno do Banco do Brasil está próximo de 16. Se pegar alguns trimestres para trás, a gente estava vendo o retorno próximo de 14. Então, assim, está melhorando. Tem muito para acontecer, sim. Dá para ser mais enxuto, dá para ser mais eficiente. A equipe técnica lá que assumiu o banco é muito focada. Então, isso vai ajudar, sim. É, eu também acredito nesse banco. Tanto é que eu tenho o Banco do Brasil na minha carteira. E estou muito feliz, sim, porque o que o Rafael falou é verdade. As ações andaram aí, a gestão do governo interferir ou não. Isso daí para um setor bancário, como o Banco do Brasil, acredito ainda que não vai ter tanta influência. Isso aí está correto? Exatamente, né? Porque anteriormente o Banco do Brasil, quando a Caixa era usada como instrumento político. Isso. Para dar crédito para qualquer um, sem nem menor, não tinha os mesmos critérios que um banco público tem, que um privado tem. O objetivo não era o lucro, mas sim fazer política com a instituição. Hoje não. Hoje a função do Banco do Brasil é dar lucro, não é utilizar ela como instrumento político. Então, isso muda tudo. Muda o case completamente. Tá. E qual o melhor momento para comprar essa ação? Seria agora ou esperar mais um pouco? O que você acha para quem gostar e quiser adquirir ações do Banco do Brasil? Eu sempre tenho a seguinte visão, né? Se eu gosto do papel, sempre ao longo prazo, compra agora. Não espera amanhã, não espera o dia seguinte, a gente viu bastante volatilidade nos últimos dias, a bolsa caiu. É uma oportunidade para estar dentro desse papel. Porque a reforma da Previdência vai andar e isso vai fazer os papéis do Banco do Brasil andarem mais. Perfeito. Então, parabéns, Rafael. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link do estudo do Rafael. Ele fez um estudo detalhado, vai estar aqui embaixo. Então, quem se interessar, vai lá, vai estar o link, também a página da Levante, que é uma casa que está passando informações para auxiliar os investidores. Então, foi um prazer estar na Levante com o Rafael. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Pedro. Até a próxima. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí